Me dá a foto da Eide, por favor, me dá a foto da Eide. Esta moça que você está vendo, Carol, resolve pra mim esse negocinho aqui, ó. Sabe qual é, né? 4 mais 6 mais 5. Faz a conta, dá a conta. 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá vendo? É. Olha, nesse momento, nesse momento, as informações é que a polícia está atrás dessa mãe de seis filhos e é um caso misterioso de desaparecimento. Eide Silva tem 39 anos, é vendedora numa empresa de internet. Ela estava comemorando os bons resultados com os colegas de trabalho na terça-feira, quando foi vista pela última vez. Já tem as imagens aí, Edu? Pode pôr no ar, por favor. Se já tiver esse trabalho agora pra tentar localizar a Eide, ela entrou num carro de transporte por aplicativo que a teria deixado na porta de casa no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Uma viagem de uma hora e meia que teria sido finalizada, mas ela não chegou a entrar em casa. Pode dividir a tela, por favor, a Eide, do lado esquerdo. Do lado direito, as imagens ao vivo do nosso Pera e Rodrigo, a dupla de Motolinks que não desafina. A dupla que não desafina nesse momento. A guarda civil de... Tá bom, da Serra, Mari? Embu das Artes. Acaba de receber uma denúncia do paradeiro dessa mãe de seis filhos que desapareceu do nada. Durante as buscas da família, o celular de Eide teve a localização rastreada exatamente pro ponto onde a polícia e a guarda municipal estão indo agora. Atenção Brasil, a qualquer momento, a Romu e a Polícia Civil podem pôr um fim no caso que envolve a mãe de seis filhos que sumiu sem deixar vestígios depois de uma confraternização de trabalho. Hoje é quinta, terça, quarta, quinta, três dias já, seis filhos em casa. Daqui a pouco, portanto, nós vamos ver se os homens da Romu vão encontrar o celular no local exato que está batendo com o GPS, Percy. Sim, a polícia obteve uma informação do paradeiro, onde ela estaria, que poderia ser localizada. Com essa informação precisa, então a polícia e as rondas municipais da cidade se deslocam com rapidez, porque tem uma informação que garante com exatidão que a EDI estaria exatamente nesse lugar onde as viaturas estão se dirigindo. Daqui a pouco, outras informações. Assim que a Romu chegar no local, eu vou direto pra lá. Atenção Brasil, uma correria agora, me corta pra outra câmera. Já estamos dentro agora do local. Atenção Brasil, atenção Brasil, são imagens ao vivo. Atenção Brasil, 5h32 em São Paulo. Nesse momento, a guarda municipal entra na comunidade dominada pelo tráfico de drogas, onde o celular da EDI teria emitido o último sinal. Nós estamos dentro da comunidade. Atenção Bernardo Armani, já está comigo também acompanhando o caso da EDI. Nós estamos entrando junto com a polícia e com a Romu, que é a guarda da cidade, no local onde o celular da EDI está emitindo sinal. Fala Bernardo Armani ao vivo. Pois é, Bate, o celular da vendedora de 39 anos, mãe de seis filhos, que está desaparecida já há dois dias. Ele só chama, a família liga sem parar, mas ninguém atende. E pela localização do mapa, foi montada agora essa operação, com o apoio da guarda municipal também. Zona sul de São Paulo, estão buscando endereços, possíveis locais onde ela possa estar e tentando chegar mais próximo desse celular. Nós já temos a informação de que pessoas teriam visto, ou pelo menos disseram para a família, que viram a EDI em uma praça, depois em uma outra casa, mas nada ainda confirmado. Por isso, o desespero dessa família, que quer vê-la, quer ter uma mensagem de áudio, de vídeo dela, para saber que ela está mesmo bem. Enquanto isso, as buscas continuam por aqui, Bate. Muito bem, me abre a imagem do lado esquerdo. Atenção, os homens armados. Atenção, Bernardo. Não sei se o Bernardo está com algum parente da EDI já, se ela é casada, quem é que está acompanhando essas buscas. Se tiver parente, pode pôr já no ar comigo, porque a qualquer momento a Romu pode pôr fim ao mistério que envolve o sumiço dessa mãe. Foi uma confraternização, ela entra num carro de aplicativo e desaparece. É de dentro desta comunidade, onde, segundo as informações do GPS, o sinal do celular dessa mãe está emitindo sinais. Nós estamos, eu peço também para que comandante Hamilton, entre nessa ação conosco, entre nessa operação conosco, porque, afinal de contas, é uma mãe de seis filhos. Abre o áudio local, por favor. Áudio local. Áudio do local. É o Pere Rodrigo nessa ação. Vamos com calma. É uma área dominada por traficantes. Vamos com calma. Os homens da Romu, da Guarda Municipal, agora, com arma na mão. A qualquer momento, os criminosos podem revidar. Deus permita que não. Porque bandido não vê para onde atira. A polícia e a Guarda Municipal têm que ver. São treinados para isso. Por isso que sempre correm mais risco do que os criminosos que, se precisar, atiram na mãe. A polícia vai avançando. Eles estão tentando achar o local exato, o barraco, onde pode estar, segundo os sinais do GPS aproximado, pode estar o celular da EID. Agora, é um caso que, infelizmente, ganha uma gravidade muito grande. Porque, entrou num carro de aplicativo, nenhum preconceito ao aplicativo. Até porque eu uso, inclusive. Mas, é de um desconhecido. E a gente sabe que, nesses aplicativos, ainda existe muita falha na seleção dos seus motoristas. É o caso dela? Não sei. A polícia vai nos dizer. Ela sai de uma festa para voltar para casa. Ela não voltou para casa. E, agora, a família, a família diz que o celular dela está emitindo sinais desse local. Olha, nesse momento, a Guarda Municipal de Embudasartes está no local. É uma mata agora, ok, gente? É uma mata, uma área de mata de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. A imagem vai variar um pouco. Mas, é muito importante, porque uma mãe de seis filhos está correndo risco de vida. O Cidade Alerta entrando agora com os dois pés nesse caso, hein? Nós estamos entrando agora com os dois pés nesse caso. Veja só, o celular está emitindo sinais desse ponto. Bernardo Armani, essa emissão de sinal pode ter vários significados. O melhor deles, que essa moça está lá dentro dessa comunidade, por que quer? Porque eu acho difícil. Porque é um local que ela não conhece, que ela é longe da casa dela. Outro sinal, outro significado, Bernardo Armani, você que está junto com a família, é de que podem ter feito alguma maldade com essa moça. E o responsável pela maldade está perdido aí dentro dessa comunidade, ter alguma ação do tráfico de drogas. O que é que se suspeita? Ela é casada? O que é que se suspeita aí do sumiço dessa mãe aqui em São Paulo, por favor? Sim, Bate, ela é casada, está junto aproximadamente um ano e meio com o novo companheiro. Eles já tiveram um filho, um bebê de oito meses, e foi ele, esse companheiro, que é um bombeiro, que foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ao meu lado, chega aqui agora a Edilza, que é uma das irmãs da Eide, muito preocupada, muito abalada, que pediu ajuda para a nossa equipe também. Vocês têm informações que ela poderia ter sido vista, inclusive, em alguns locais, mas nada confirmado de fato? Então, nós tivemos uma informação que ela foi vista lá naquela praça da Mirna, que tem lá no Grajaú, né? E que a gente sabe, lá também tem um lugar um pouco mais arriscado, perigoso para uma pessoa estar, né? Foi só essa informação, a última vez, e que ela estava meio desorientada. Em relação à viagem que ela fez, né, com o motorista de aplicativo, a viagem foi encerrada na porta da casa dela, mas vocês não têm confirmação de que ela desceu do carro, de que ela chegou até lá? Não, nenhuma confirmação, nada. Só isso mesmo, que ela pegou o aplicativo e que chegou até a porta de casa, e de lá ela desapareceu. Ela estava feliz, de emprego novo? Estava, estava contente que ela estava empregada, fazia um tempo que ela estava desempregada, e agora ela estava contente que conseguiu esse emprego, né? Suspeita de vocês, ela pode ter sido vítima de um crime, um assalto, talvez? Sim, de uma violência, de alguma forma. Esse é o medo? É, esse é o medo. Vocês tentaram falar com amigas, saber se ela está na casa de alguém, nem na rua ela foi vista, ela chegou tarde da noite, a viagem foi encerrada meia-noite, né? Não tinha ninguém que viu ela pela janela, algum vizinho? Não, não tivemos nenhuma informação de ninguém. De nada. Assim, a não ser que ela, é, ligou, uma pessoa ligou e disse que ela estava na casa de uma amiga, e depois que a pessoa falou que no outro dia de manhã ela estava próxima a essa praça, e, mas até agora, até então, a gente não viu. Ela só, é, mandou um áudio, encaminhado de outro celular, de alguém, dizendo que estava tudo bem. Na voz você percebeu que ela não estava bem? É, na voz ela não está bem. Essa é a preocupação da família, Bati. Existe esse áudio que eles não sabem de quando que é, e agora eles querem ajuda da polícia, da guarda também, para localizar a AIDS, Bati. Bem, olha, nós estamos numa área, já vai informando a irmã, uma área dominada pelo tráfico de drogas em Embu das Artes. 30 segundos só, Bernardo, que eu estou com o tempo apertado, já já vai ter o boletim do Jornal da Record. Ela tem algum parente em comunidade, em Embu das Artes? Pergunta para essa irmã, por favor. Tem sim. Vocês têm parentes aí de também que moram próximo aqui do local, próximo da comunidade? É, tem a família do marido dela, só eles que moram lá, só eles. A sogra, a cunhada, somente. Embu das Artes, aqui também, aqui próximo também? Ah, sim, aqui tem as minhas irmãs, a minha mãe, inclusive a minha mãe está no mercado agora, nem está sabendo de nada que está ocorrendo, que está passando no programa, ela já tem 75 anos, é uma pessoa doente, e a gente está tentando poupar ela o máximo. Tá certo, essa é outra preocupação da família também, a resposta da mãe em relação a esse sumiço, Bati. Pois é, imagina o desespero dessa mãe, a polícia e a guarda municipal de Embu das Artes, eles vão avançando, eles vão avançando, olha, uma correria agora, a qualquer momento eles podem estourar o local onde está escondido o celular dessa moça. O celular dessa moça é precioso agora para esclarecer o sumiço dessa mãe de seis filhos. Uma mãe de seis filhos está desaparecida aqui em São Paulo, ela estava indo muito bem no trabalho, na terça-feira dessa semana, teve uma confraternização, entrou num carro de aplicativo e desapareceu. Eide Silva, de 39 anos, hoje, guardas municipais de Embu das Artes, tentaram localizar o celular da moça, que estaria emitindo um sinal de alerta dentro de uma comunidade. Veja comigo a reportagem inédita. A viagem com um motorista de aplicativo, o celular quase dentro de um rio e uma denúncia de agressão. Elementos que envolvem o desaparecimento de Eide Silva, de 39 anos, e que deixam os parentes aflitos. O medo dela não estar bem, né? Dela não aparecer. Esse é o nosso medo, dela estar correndo algum risco, dela estar sendo ameaçada por alguém, ou que alguém queira fazer alguma coisa com ela, porque não é normal uma pessoa chegar na porta de casa e não entrar, e sumir na porta de casa. A família levou um susto quando recebeu a notícia por parentes do marido de Eide. A irmã do esposo dela ligou para minha avó, perguntando se ela estava por aqui, se ela tinha aparecido, se ela estava na casa da minha avó ou aqui. E a gente falou que não. E aí foi quando ela informou que minha tia tinha desaparecido na terça-feira à noite. Para vocês um susto? Sim, sim, porque a gente nunca espera. Minha mãe tinha falado com ela na segunda-feira. E estava tudo bem. Até então estava tudo bem. Bruno é bombeiro e registrou o desaparecimento na delegacia no dia seguinte. O casal está junto há pouco mais de um ano e meio e tem um bebê de oito meses. Eide também tem mais cinco filhos de outros relacionamentos. Os três mais velhos moram com o pai e um casal de gêmeos vive com Eide. Ela passou muito tempo desempregada, conseguindo sustento apenas com serviços temporários. Até que há cerca de um mês, ela foi contratada como vendedora de uma empresa no ramo de internet. Estava muito contente. Como se fosse a oportunidade de uma virada na vida. Estava muito contente com esse trabalho, porque já fazia tempo que ela não trabalhava. Então, ela estava muito contente com esse trabalho. Os colegas do trabalho foram as últimas pessoas a ter contato com a vendedora. Eide trabalha na zona norte de São Paulo e mora na zona sul. Na volta do serviço, percorre um longo trajeto. Chega tarde em casa, às vezes por volta das 10 horas. Mas naquela noite, Eide não chegou em casa. E a família começou a refazer os últimos passos da vendedora para tentar encontrá-la. Os parentes descobriram que depois do expediente, Eide teria ido para outro local com a turma do trabalho. Um bar onde acontecia uma confraternização. Vocês tentaram contato com a empresa, né? O que vocês conseguiram descobrir? Que ela trabalhou aquele dia normalmente? Sim, ela trabalhou normalmente. Chegou no serviço. E saiu do serviço. E de lá, parece que ela foi em algum barzinho com o pessoal da empresa. Foi pago um carro para ela. Ela chegou até em casa e sumiu na porta de casa. Um colega do trabalho de Eide que solicitou a corrida, chegou a conversar com o motorista assim que ela embarcou no carro. Preocupado, o colega recomenda que o motorista leve ela na tranquilidade e avise quando chegar ao destino. O motorista responde apenas ok, mas não avisa que deixou a passageira. Quando o relógio já passa da meia-noite, o amigo de Eide pergunta. Tudo tranquilo? Vocês estão onde? Mas não tem mais respostas. Os parentes passaram a suspeitar de um crime durante o trajeto. Acho que ela sofreu alguma coisa, ou no caminho, ou depois que chegou em casa. Eu acredito sim, que ela possa ter sofrido alguma agressão, que ela possa ter fugido por causa disso. Ou não sei se ela surtou realmente por algo que alguém deu para ela, a gente não sabe. Então a gente fica pensando em todas essas posições, né? Mais tarde, a família teve acesso a outras informações sobre a corrida. Eide saiu do local onde participava da confraternização com os colegas do trabalho na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. De acordo com os registros da empresa de transporte por aplicativo, o carro que levava Eide percorreu quase 40 quilômetros até o endereço indicado, a casa de Eide, no Grajaú, zona sul da cidade. A corrida foi encerrada por volta da meia-noite, de acordo com os colegas do serviço. O que eles passaram é que ela desembarcou em casa. Exatamente, ela parou em casa, ela desceu na porta de casa. E dali ela sumiu, foi o que foi passado. Nesta mensagem da empresa de transportes, a corrida é dada como encerrada no valor de R$ 72. Ela teria sido paga pelo colega de Eide. Para a surpresa da família, uma outra informação que deixou o sumiço ainda mais misterioso. O rastreador do celular de Eide apontava a localização do aparelho em uma outra região da cidade, às margens do rio Tamanduateí, na Avenida do Estado. Mas como o aparelho dela foi parar lá? O que pode ter acontecido durante o trajeto? Os chefes de Eide chegaram a procurar a empresa de transporte, que respondeu por e-mail que já tomou as medidas cabíveis e estava apurando o desaparecimento da passageira logo após a corrida. Na nota, a empresa não cita a versão do motorista. A família de Eide garante que ela não teria porquê fugir de casa. Ainda mais depois de tanto lutar para ficar com os filhos. A vendedora ainda pode perder a guarda do casal de gêmeos, de aproximadamente 10 anos, por causa de uma agressão que ela teria sofrido dentro de casa. A denúncia dizia que as crianças também poderiam estar correndo risco. E o caso agora é analisado pelo Conselho Tutelar. O que ela falou para a família depois disso? O que aconteceu? Ela não fala nada. Ela fala que é mentira. É mentira? Sim. Ela não fala nada. Ela fala que é mentira, que não teve nada, e que a pessoa que denunciou, denunciou para tirar os filhos dela. Ela defendeu o marido, então? Sim. Quando a gente questionou, ela disse que era exagero. Então, ficou por isso mesmo, porque ela tomou essa posição, então a gente respeitou. Tentamos ligar para o marido de Eide, que está auxiliando nas investigações, mas o número indicado no boletim de ocorrência estava errado. Para a irmã, apesar dos problemas em casa, Eide não teria por que fugir. E ela jamais faria isso dessa maneira. O maior medo é que a vendedora tenha sido vítima de um crime e agora esteja em perigo. Fomos à delegacia, voltamos na casa, procuramos e nós não encontramos e então nós queremos uma resposta.